Olá, meu nome é Gustavo Serratti e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre captação de som em campo. Vou dar algumas dicas e explicar um pouquinho sobre a melhor maneira de se captar, algumas dicas para se captar som em um ambiente aberto. Quando você começa a se preparar para gravar num lugar, você já começa a perceber algumas coisas que quando você está passando sem preocupação de gravar nada, você não perceberia. Por exemplo, os sons ambientes estão sempre presentes. Todo tipo de som, você tem um animal cantando ali, você tem pessoas passando, às vezes falando alto, você tem barulho de palmas, você vai ter carros muito altos. E para cada situação, ou você precisa buscar um novo lugar para gravar, um local mais adequado, ou se você estiver com os equipamentos corretos, você pode simplesmente se adaptar para aquela situação. No caso aqui, eu estou usando um microfone de lapela, é um microfone adequado para captar, no caso, uma pessoa falando. Ele tem várias vantagens, né? É um microfone discreto, o microfone que eu uso, ele é ligado a um transmissor que vai para a câmera, ele envia o sinal para a câmera para o rádio. E ele é muito sensível e, ao mesmo tempo, ele mantém a captação aqui nesse raio. É um raio aqui de mais ou menos meio metro, né? E a vantagem desse microfone é justamente a descrição dele. Eu não sei nem se dá para ver ele da câmera, mas ele está aqui na minha camisa, bem discretinho, por eu estar usando uma camisa preta. Se eu estivesse com uma camisa branca, eu teria que arrumar outra forma de disfarçar ele, ou eu poderia assumir o microfone. Existem vários outros microfones para tipos diferentes de captação, né? Por exemplo, agora há pouco, eu estou num parque, o nome desse parque aqui chama Olhos d'água, é um parque que fica aqui na região do Plano Piloto, de Brasília, e eu estava captando umas galinhas d'Angolas ali na entrada do parque, e eu estava querendo pegar um pouquinho o som delas, eu queria pegar, elas estavam se coçando, coçando as penas, assim, e eu queria captar o som desses animais. E o melhor microfone para aquela situação seria um microfone direcional. Ele é um microfone mais esticado, que a cápsula dele faz com que o som se projete naquela direção, como se fosse uma lanterna. Quando eu penso no direcional, eu gosto de pensar que eu estou segurando uma lanterna de som, que ela absorve o som naquele raio, mais ou menos, que ela está ali. Ela vai pegar um pouquinho dos sons de fora, assim como uma lanterna, ela espirra um pouquinho de luz para fora, mas o foco dela está naquela direção. E para que serve o microfone direcional? Para você fazer esse tipo de captura, uma captura um pouco mais dinâmica, que eu posso apontar na direção que eu quero. Ele também serve para capturar diálogos, quando você tem várias pessoas conversando, e você quer ter um ponto focal que pode ficar mudando de pessoa para pessoa, então, nesses casos, o lapela é interessante. E o lapela é muito interessante para você capturar detalhes, esses sonzinhos, assim, que você, às vezes, não tem no microfone normal, como um cardioide, que é aquele famoso microfone de mão, que os repórteres de jornal usam para fazer suas reportagens. E o que a gente pode usar também para filmagem, ele acabou se tornando um pouquinho pouco usado para esse tipo de contexto, porque ele suja a imagem, você não tem as mãos livres, você perde essa vantagem, mas o microfone cardioide tem outra vantagem, que ele tem um raio ainda mais fechado. Para você ter uma ideia, eu já gravei com o microfone cardioide, eu tenho um microfone Shure SM58, que eu tenho ele há mais de 10 anos, já caiu no chão, microfone super resistente, é claro que ele não é para cair no chão, porque é um instrumento de precisão, ele tem uma cápsula muito delicada, e são instrumentos de alta precisão, então, se você derruba um instrumento desse no chão, você pode, sim, estragar ele. Mas, no meu caso, é um microfone que resistiu à queda, e ele já resistiu a muitas coisas, porque eu lembro que, em uma situação, eu estava gravando em cima de um trio elétrico, estava barulho para todos os lados, gente gritando, trio elétrico tocando, e eu consegui captar, isso me deixou impressionado com a capacidade daquele microfone, eu consegui captar uma entrevista em cima do trio elétrico, as pessoas gritando aquele barulho, e eu entrevistei uma pessoa em cima do trio elétrico. É uma situação meio absurda e exagerada, provavelmente você nunca vai estar nesse cenário, até porque não é preciso, mas ali, eu acho que eu quis botar o microfone a teste e conseguir. Então, assim, é claro que tinham todos aqueles ruídos, os sons, mas eu consegui ouvir a voz da pessoa com clareza na minha frente. E quando você capta áudio, no meu caso, é que eu estou num parque, eu tenho o som dos pássaros, eu tenho o som ambiente, que eles compõem essa paisagem sonora. Seria até estranho se a minha voz tivesse solo, se você não tivesse mais nada no fundo, se você praticamente tivesse um espaço, um espaço, um vácuo. Porque o som, ele também tem um papel de criar atmosfera. Aliás, o papel do som de criar atmosfera é poderosíssimo. Eu estou, inclusive, tocando um projeto que se chama Audio Flanagem, que basicamente esse projeto consiste em se criar atmosferas sonoras através da gravação de paisagens sonoras. Se você quiser conhecer, o projeto se chama Audio Flanagem. Ele tem uma pegada de storytelling, com um pouco de meditação, e o design de áudio, a captação de áudio. E eu vim hoje aqui para isso, para captar um episódio do Audio Flanagem e aproveitar para falar um pouquinho de técnicas de som. Então, o som, ele tem esse poder maravilhoso de você construir verdadeiros cenários só pela sua audição. Se você experimentar, você pode escolher na internet lá, procura som de escape e procura qualquer... Vão ter milhares de opções, né? Paisagem sonora, som de escape. Vão ter milhares de opções, sons urbanos, sons de cachoeira, sons de natureza. Experimenta fechar os olhos e ficar dois minutos que seja ali só escutando. Se concentra só naquilo. Você vai ver como a sua mente, ela começa a viajar, ela começa a ir nesses lugares e a sentir os lugares e a perceber a espacialidade, a perceber o tamanho dos locais, a perceber o que está presente naquela cena, mesmo sem o sentido da visão. Eu estava conversando esse dia com uma amiga e ela falou um detalhe legal sobre isso, né? Que a visão, ela ocupa... Ela é espaçosa, né? Ela ocupa o espaço de todos os outros sentidos. Como a gente fica muito conectado com a nossa visão, você acaba não percebendo tanto as outras coisas. Nós temos uma sensação de tato da qual a gente só se lembra em determinados momentos. O nosso olfato é extremamente forte, a gente está sempre utilizando. A nossa audição também, ela tem a capacidade de enxergar pelos sons, né? E a visão, ela meio que nos distrai de todos os outros sentidos. Então, volta e meia, é legal você tampar a sua visão, dar um descanso para os seus olhos e tenta perceber um pouco o que está à sua volta por outros sentidos. É uma ferramenta que você tem à sua disposição e que você deve utilizar, mas não só isso. Você fazer esse exercício é um exercício relaxante, é um exercício que torna a sua imaginação mais ativa, porque você não está com tudo feito ali para você. Você precisa construir imagens mentais do que você ouve. E é um exercício que te coloca de volta no presente. Por isso que eu falo que é meditativo, mesmo sem a intenção de ser. Porque quando você precisa prestar atenção no que está acontecendo à sua volta para você entender aquele lugar, isso é uma forma de se colocar no presente. E é muito terapêutico praticar isso aí com uma certa frequência na sua vida. Mas você pode usar só para fins de entretenimento também. E é isso. Então você perceber a importância do som no audiovisual, você perceber a enorme ferramenta que você tem acesso e que a maioria das pessoas não liga muito. As pessoas estão muito preocupadas sempre com a imagem, né? Mas um som bem feito, um som bem captado, um design de som legal, uma captura de som ambiente bem feita, uma captação boa de uma voz numa entrevista, tudo isso eleva muito a qualidade do seu produto audiovisual. Então é algo para se ter em mente sempre. Você fazer uma captação limpa, uma captação de qualidade, mas não só isso, dedicar um cuidado especial na edição depois para você melhorar esse áudio, para você dar mais punjança para ele, para você trazer a voz presente, né? Tudo isso você faz na pós, porque na captura aqui a gente captura um som mais cru, eu tenho algumas frequências que estão junto com a minha voz que talvez eu não queira, então eu posso abaixar essas frequências, elevar a frequência da minha voz, puxar um detalhe, esconder outros, esconder os ruídos. Então você tem todo um trabalho de som que você faz após a captura que você pode fazer com o som, assim como pode fazer com a imagem. E é isso. Esse foi o episódio de hoje para falar um pouquinho sobre a importância do som, para falar um pouquinho sobre microfones. E eu estou criando um curso agora, que é um curso para falar sobre captura de som em ambientes abertos. E não só isso, na verdade sobre captura de som para podcast, para criação de ASMR, para criação do que você queira criar. E eu estou elaborando esse curso, fica ligado se você tiver interesse, vai comentando com pessoas que você sabe que possam se interessar também, que eu quero trazer isso em breve. Vai ser a princípio um curso presencial, mas eu penso também em lançar uma versão online dele. É isso. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audição e volte sempre. Tchau, 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 tchau Obrigado.